Pois é, galera delegada, deixa recado aí pra pessoas que estão na porta lá da delegacia. Ela fala que por enquanto tá tranquilo, mas em locais de prisão, quartéis, não se pode tá fazendo agazarra ou bagunça, né? Como tá lá aquele monte de gente lá na porta da delegacia lá do presídio, né? E ela fala aqui que se isso aí for configurado, que a galera tá em tumultuar, se tiver mais de três pessoas, pode ser como associação ao crime, e podem ser presas sem fiança. E ela ainda fala que tá demorando isso não acontecer, porque já era pra ter acontecido. E vocês vão ver o vídeo ela explicando melhor aqui pra vocês, ó. Boa tarde, eu tô vendo no Instagram um pessoal no interior do estado de Pernambuco, que sentiu um presídio, fazendo uma baita do malgazarra, uma bagunça. Gente, em torno de delegacia, quartel, presídio, era de segurança. Tem um regime ilegal todo próprio. Então não dá pra você ficar fazendo bagunça no entorno de era de segurança. Por enquanto essa bagunça tá em sede de contravenção penal, que é o tumulto, tá? Agora, a hora que vier a ordem pra sair de lá, esse povo não sair, vai virar desobediência. Considerando que tem três ou mais pessoas no local, isso já vira associação criminosa. Vai todo mundo pra cadeia pro crime na fiançada, entendeu? Tá demorando. Eita. Tá demorando. Ou seja, os leigos que não entendem de lei, podem cair a casa pra eles aí. Muita gente ali tá pra aparecer, ali pra gravar vídeo. Porque o que eu vi ali tá pra gravar vídeo, fazer seu conteúdo. Porém, podem sofrer consequências aí, né? De ficar lá na porta da prisão. Vocês viram o recado aí da doutora, né? A delegada. Falou. E com certeza isso logo, logo vai acontecer. Eu quero ver como é que esse povo vai sair dessa aí. Porque vai tudo pro xadrez, se continuar lá na porta, lá. Não pode, gente. Tá vendo? Não pode. A gazarra e essas coisas, não pode. Se continuar, vai ser todo mundo preso. Eita danada. Aí vai ser muito bonito, né? Um monte de gente sendo presa. Meu Deus. Um monte de gente sendo preso. Um monte de gente sendo preso. Um monte de gente sendo preso.